Vamos falar agora de benefício, porque neste mês de janeiro, 1.239 famílias piauienses tiveram seus benefícios do programa Bolsa Família bloqueados. Isso devido a alguns de seus integrantes se encontrarem em situações de CPF irregular, suspenso ou cancelado. No início deste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social anunciou alterações significativas nas regras do Bolsa Família, impondo novas diretrizes que impactam diretamente milhares de famílias. A mudança que entrou em vigor em 1º de janeiro trouxe a possibilidade de bloqueios para alguns beneficiários. Desde o início do ano, alguns beneficiários do Bolsa Família tiveram seus saques bloqueados devido a uma inconsistência no cadastro único. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informa as famílias que tiveram seus benefícios bloqueados que procurem regularizar a situação em seis meses. Caso contrário, o benefício será cancelado. No Piauí, mais de 1.200 famílias tiveram o benefício do programa bloqueado devido a algumas irregularidades. A gerente de transferência de renda e benefícios da SASC explica quais os motivos desses bloqueios. Essa é mais uma forma, na verdade, do MDS de qualificar o programa de transferência de renda, fazendo com que haja aí famílias que não tenham, na verdade, condições de receber o benefício, ou que não seja o público de recebimento do benefício, ou talvez até com o CPF fraudulento, possam ter esse ingresso nos benefícios. Deixando bem claro também, Catiane, que não tem esses bloqueios, eles não têm nada a ver com relação de dívida, ou até mesmo o nome sujo aí na praça. Isso, tem causado muito transtorno nas famílias, essas informações, na verdade, distorcidas de todo esse processo que vai acontecer. Então, assim, uma família com CPF irregular, a irregularidade não se trata de inadimplência, de endividamento. Uma família que está endividada, ela não tem o CPF cancelado, muito menos terá o seu benefício do programa Bolsa Família cancelado. Essa irregularidade, ela se trata apenas de dados cadastrais. Então, essa família, após ela ter essa informação de que tem algum integrante da família com essa situação pendente, ela deve procurar saber quem é o integrante dessa família, através dos aplicativos do Cadastro Único, ou até mesmo pelo próprio contato do MDS, através do 121, ou no próprio CRAS. E a partir disso, sabendo quem é esse integrante que está com essa irregularidade, solicitar essa regularização no próprio site da Receita Federal.